Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago as funcionalidades da câmera do Moto G9 Play pra você aí que tá querendo comprar ele e tá querendo saber o que tem dentro das câmeras dele. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo pra quando sair vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo com frete muito rápido, sem taxa e muito confiável. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! Então, entrando aqui na câmera dele, primeiramente a gente tá aqui na câmera principal, né? A câmera normal. E aqui, do ladinho, tem várias opções aqui nesses quadradinhos. Tem aqui o modo retrato, que é pra dar o desfoque no fundo da sua foto. Então, se você quiser vir pro modo retrato, você tem que vir aqui do ladinho. Tem o recorte e a câmera macro também fica aqui. Aqui também tem cor em destaque, night vision, cinema, panorama e filtro interativo. Esse filtro interativo é pra você escolher vários filtros aqui, pra você poder tirar a sua foto. Voltando aqui, tem os modos de vídeo também, que tem a câmera macro. Então, tem como você fazer vídeos com a câmera macro também. Câmera lenta e time lapse. Então, aqui tem várias opções aqui pra você utilizar. Voltando aqui, aqui em cima tem o HDR, tem o flash da câmera. Aqui também tem o temporizador, 3 segundos e 10 segundos. Aqui também tem fotos dinâmica automática. Então, tá ativadas e desativadas. E também tem a inteligência artificial automático e manual. E agora, aqui nas configurações, vamos ver o que tem. Aqui tem a câmera traseira e tem o tamanho da foto, 4x3, 16x9, 20x9. E a resolução, 12 megapixels e 8 megapixels. Aqui também tem o tamanho do vídeo. Então, tem essas resoluções aqui na câmera traseira. E tem a câmera de selfie. Tem o tamanho da foto também, 4x3, 16x9, 20x9. E também tem o tamanho do vídeo, Full HD e Full HD 20x9. E o HDR, automático, ativado e desativado. E também tem espelhar selfie. Então, se você quiser espelhar a selfie, é só você vir aqui nas configurações. Aqui, configurações de captura, tem a câmera instantânea, que é pra você girar seu punho duas vezes rapidamente para abrir a câmera traseira. Então, se você girar seu punho rapidamente aí, vai abrir a sua câmera em qualquer tela que você estiver. Então, se você quiser tirar uma foto aí bem rapidamente, é só você girar seu punho aí. Aqui também tem tocar em qualquer lugar, que é pra você tirar foto ou tocar em qualquer lugar da tela. Então, se você tem dificuldade pra tocar no botãozinho que fica aqui embaixo, você pode tocar em qualquer lugar da tela que vai tirar a sua foto. Também tem aqui som de captura, que é pra você escolher se você quer ativar esse som ou não. Se você não gosta que fique com som quando você tira a sua foto, é só você vir aqui e desativar essa opção. E também tem linhas de enquadramento. E eu vou ativar aqui pra mostrar o que é. Voltando aqui, ó, tem essas linhas de enquadramento aqui, que é pra ajudar você a tirar a foto bem no fundo da sua tela, bem no fundo aqui da sua câmera. Então, vai ajudar você a enquadrar a foto direitinho aí. Agora, voltando aqui, tem a opção de nível, que é pra ajudar você a tirar uma foto bem retinha. E quando essa linha aqui no centro ficar laranja, é porque a sua foto tá reta. E quando estiver branca, é porque não tá reta. Então, ajuda você a tirar uma foto bem retinha aí também. Aqui também tem marca da água, que é pra você colocar a data e hora nas fotos. Marca da água do dispositivo. Então, vai aparecer o nome do seu smartphone aqui. E também tem assinatura. Então, você pode colocar o seu nome, o que você quiser, pra ficar na marca da água. Voltando aqui, tem configurações de inteligência artificial, que tem o detector de sorrisos, que é pra você tirar uma foto automaticamente quando todos no enquadramento estiverem sorrindo. Então, quando todos estiverem sorrindo, vai tirar a foto aí automaticamente, sem vocês precisarem tirar. Também tem selfie com gesto, que é pra você tirar uma selfie ao mostrar a palma da sua mão. Então, quando você colocar a palma da sua mão assim na frente da sua câmera, vai tirar a sua selfie. Também tem composição inteligente, que é pra você nivelar e aplicar a regra dos terços automaticamente. E aprimoramento da imagem. Aprimorar fotos com ajustes automáticos e detecção de cena com inteligência artificial. E aqui tem o Google Lens. Agora, aqui também tem configurações de armazenamento, que é pra você salvar a sua localização. E não temos mais nada aqui nas configurações da câmera. Agora, vamos ir aqui na parte de vídeo. E aqui tem a lanterna, que tá ativada e desativada. Tem também a estabilização ativada e desativada. E aqui tem como você escolher se você quer gravar o seu vídeo com som ou sem som. Então, você escolhe aqui nesse microfone. Aqui as configurações é a mesma coisa que eu já mostrei. E aqui embaixo tem aquelas opções também. Retrato, recorte, macro, cor em destaque, night vision, cinema, panorama, filtro interativo, que é pra você escolher os filtros. E também tem macro, câmera lenta, timelapse. E agora, vindo aqui na câmera frontal, tem essas opções aqui. Tem o flash também. Tem aqui o built automático, manual e desativado. Tem também aqui o temporizador 3 segundos, 10 segundos. E aqui tem fotos dinâmicas automáticas ativadas. E aqui tem a inteligência artificial automático e manual. E aqui as configurações também é a mesma coisa. Agora aqui na parte de vídeo na câmera frontal, tem como você escolher também o som aqui, se você quer gravar o seu vídeo com som ou sem som. E aqui as configurações é a mesma coisa também. E aqui do ladinho, nesses quadradinhos, tem a opção de modo retrato. Então, tem como você tirar sua foto com o desfoque no fundo. Tem cor em destaque, cinema, selfie em grupo. Então, tem essa opção aqui bem legal também. Filtro interativo e timelapse. Então, essas foram as funcionalidades da câmera do Moto G9 Play. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Aqui embaixo, para quando sair vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone, não esquece que o link dele está na descrição do vídeo. Agora, corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí